A jovem que sobreviveu ao ataque de um perseguidor, chamado também de stalker aqui em Londrina, contou em detalhes os momentos de terror que viveu naquele dia, que foi no domingo. Durante o depoimento, a estudante demonstrou ainda ter medo do rapaz voltar à casa dela. Não acredito que isso aconteça, mas vamos lá, coloca na tela. Durante o depoimento, a vítima deu detalhes de tudo o que aconteceu no dia do ataque. Clarissa contou que ela, o amigo Daniel, com quem estava ficando, Júlia, que também morava na casa, e mais duas amigas, se reuniram após chegarem do trabalho no fim da noite de sábado para jantarem e baterem papo. As duas amigas foram embora por volta das duas e meia da madrugada de domingo. Todos foram dormir. Clarissa e Daniel foram para o mesmo quarto e Júlia para o outro. Algum tempo depois, a estudante universitária acordou com o Aaron já sobre a cama, golpeando o casal com uma faca. Daniel morreu nesse instante. No primeiro momento, a vítima pensou que estivesse tendo um pesadelo. Eu achei, a princípio, que era uma paralisia de sono, que eu tivesse tendo, porque ele estava segurando, eu não conseguia falar, não conseguia gritar, eu sentia que eu não conseguia me levantar, não tivesse tendo um sono de me prendendo, eu achei que eu tivesse tendo uma paralisia de sono, achei que eu tivesse tendo um pesadelo, mas não era. E aí, eu comecei a sentir as gotas quentes de sangue, comecei a sentir as coisas quentes de sangue e isso me trouxe um pouco para a realidade, que eu não estava sonhando. O Dani, acho que tentou me defender, porque eu não consigo lembrar essa mente, que só lembro de ver muito cabelo, e o Aaron falando que ia me matar, que ia me matar, você vai morrer, você vai morrer. Enquanto lutava com o Aaron, Clarissa gritava, pedindo por socorro. Júlia veio para ver o que estava acontecendo, e ao chegar na porta do quarto, foi surpreendida com vários golpes de faca, e acabou morrendo ali mesmo. E aí, ele já saiu da porta, e já esfaqueou ela também. E aí, quando ele estava lá, quando ele foi para cima dela, eu tentei segurar ele, eu subindo, foi para lá, eu tentei puxar o cabelo dele, tanto quando eu cheguei, eu falei que tinha muito cabelo nos meus cortes, tinha muito cabelo. Eu puxei muito o cabelo dele, tentando tirar ele de cima da Júlia. Depois de matar Júlia, Aaron se voltou novamente contra Clarissa, que se defendeu, e conseguiu parar as agressões, iniciando um diálogo. Ela negociou com ele, e disse que iria contar uma outra versão da história. Depois de matar Júlia e Daniel, e ferir Clarissa, Aaron concordou que a levaria para a UPA, mas que a mataria se tentasse contar a verdade para qualquer pessoa. Em seguida, ele chamou o motorista de aplicativo. Aqui na UPA, Clarissa ainda manteve a história falsa de que havia sido esfaqueada durante uma tentativa de assalto. Somente quando estava sozinha com o médico é que ela pôde contar a verdade. A polícia militar foi acionada e prendeu Aaron, mas nesse meio tempo, ele ainda tentou tirar a própria vida. A estudante universitária contou à polícia que conheceu Aaron trabalhando com ele em um bar na rua Paranaguá. Eles se tornaram amigos, conversaram bastante, mas nunca tiveram qualquer tipo de relacionamento afetivo. Mas o rapaz demonstrava interesse por ela. Diante da insistência de Aaron, Clarissa pediu para que eles se afastassem um do outro. Ele não respeitou, criou perfis falsos em redes sociais e começou a persegui-la. Ela percebeu que era ele e o bloqueou. Para invadir a casa da estudante, Aaron pulou o muro. Ele encontrou a porta destrancada e foi direto para o quarto onde ela estava dormindo com Daniel. Clarissa e Daniel, que foi morto durante o ataque, ainda não estavam namorando, mas eles já estavam se relacionando há algum tempo e a coisa estava começando a ficar séria. Ela se emocionou bastante ao lembrar que há alguns dias ela havia viajado junto com ele para conhecer os pais do rapaz. A estudante universitária está em um local que não foi divulgado pela polícia para que ela esteja protegida. Durante o depoimento, ela demonstrou muito medo e por várias vezes perguntou ao delegado se realmente Aaron está preso. Ele tem a chave na minha casa e está preso, né? Ele está preso, vai ficar tranquilo.